Muito bem-vindos à correção de geografia da Unicamp 2013 Aqui é o professor Rodrigo Berrarte, www.teravestibulares.com Estamos falando da questão número 18, prova de geografia e matemática Essa é uma questão interdisciplinar, mais geografia, mais intramatemática Então vamos lá, questão 18 em cartografia Que é o estudo dos mapas É a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa Então cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa Assim, um mapa de escala 1 por 50 mil centímetros Uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão Entre seus extremos está representada Então a dimensão da cidade é de 4,5 quilômetros de extensão E a escala é 1 para 50 mil centímetros Bom, para a gente transformar ela em quilômetros Fica fácil 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros Então vamos lá Então 50 mil vezes 10 a menos 2 metros Seria também, aqui tem 4 zeros, 5 vezes 10 a 4 vezes 10 a menos 2 metros Eu vou achar primeiro, eu vou achar 1, eu vou achar 50 mil centímetros em metros Depois eu vou transformar em quilômetros Então vai ficar 10 a 4 positivo com 10 a menos 2 negativo Vai ficar 4 menos 2 Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a segunda Porque fica 4 menos 2 que dá 2 Então o expoente do 10 vai ser 2 metros Isso dá 500 metros 2 zeros 2 zeros 500 metros Que é meio quilômetro Concordam? Concordam? Até aqui pessoal, 500 metros, meio quilômetro Como é dado em quilômetro a resposta A extensão entre seus extremos será representada com Bom, se eu tenho a extensão total de 4,5 quilômetros E 1 centímetro é igual a 50 mil centímetros na escala real Que é igual então a 1 centímetro Veja bem 1 centímetro é igual a meio quilômetro Certo? Então, se meio quilômetro é igual a 1 centímetro 4,5 quilômetros estará para x centímetros Então você faz em cruz Vai dar me 0,5 quilômetros x Igual a 4,5 quilômetros por centímetro Corta quilômetro com quilômetro Então eu vou ter o que? x e o isol Passa esse dividindo Então vai ficar 4,5 Dividido por 0,5 centímetros Se eu tirar a vírgula vai ficar 45 dividido por 5 Mesma coisa Igual a 9 centímetros Resposta final Então resposta 9 centímetros Tá bom? Sendo que cada centímetro equivale a 0,5 quilômetros Nesta escala 1 por 50 mil centímetros Tudo bem? Que maravilha! Então a gente completou o exercício Copiem calmamente Tá? A resposta então será A Resposta A de amor, né? 9 centímetros Tudo bem? Que beleza! Então tá aí a resposta Como fazer Copiem também E vocês poderiam fazer direto Sem também usar a escala, né? A regra de 3 Pegaria então A extensão total Dividido por 0,15 quilômetros Então não pode esquecer Que tudo isso vai dar em centímetros 9 centímetros Resposta final Do nosso exercício Questão da prova Então Unicamp 2013 Aí respondida a primeira fase Questão de número 18 Então tá aí Respondida pra vocês Um grande abraço a todos Espero que tenha ajudado Nessa caminhada aí de vocês Para a excelência Pra passar nas universidades Na Unicamp Entre outros Que vocês vão prestar Grande abraço a todos Quem for prestar Sua Unicamp Que passe na Unicamp Grande abraço Tchau, tchau E aí E aí